Mais 1.400 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje. Um investimento de 88 milhões e 300 mil reais. Em todo o Brasil, o programa já contratou 3 milhões e 700 mil moradias. Araguari fica no Triângulo Mineiro a 585 quilômetros de Belo Horizonte. No município, o programa Minha Casa Minha Vida está entregando 1.472 unidades residenciais no bairro Bela Suíça. O investimento é de mais de 88 milhões de reais. Cada unidade está avaliada em 60 mil reais. No empreendimento vão morar mais de 1.400 famílias. Sônia é uma dessas moradoras. Ela vai viver no local com um filho. Com mil reais de renda por mês, a parcela mensal que vai pagar pelo imóvel é de 39 reais. Vai sobrar no orçamento, né? Porque a gente vai pagar pouco e vai estar sobrando para a gente poder fazer uma alimentação melhor para a gente e para a família da gente, né? A meta do Minha Casa Minha Vida é financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Na faixa de 1.600 reais por mês, o governo paga a maior parte do valor do imóvel e a parcela mensal é de no máximo 5% do orçamento familiar. Já nas faixas de até 3.275 reais e 5 mil reais por mês, o financiamento tem juros menores dos de mercado. Em municípios com menos de 50 mil habitantes, fora de regiões metropolitanas, as obras são pagas pelo governo federal. O Minha Casa Minha Vida funciona tanto nas cidades quanto no campo. Lançado em 2009, já contratou 3 milhões e 750 mil moradias no país. Desse total, já entregou mais de 2 milhões de unidades. Nesse período, o investimento chega a quase 245 bilhões de reais. Nós temos o compromisso que nós cumprimos agora no Minha Casa Minha Vida 2, porque contratamos tudo o que prometemos, de contratar até o final de 2018 mais 3 milhões. Com isso, nós vamos chegar bem próximos de ficar com uma perspectiva de solucionar integralmente a questão da habitação em algumas faixas de renda mais baixas. As moradias são sustentáveis com teto solar e os empreendimentos seguem um padrão de urbanismo, com pavimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, espaços de convivência e acessibilidade, escolas públicas, creches e quadras poliesportivas. Já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2 para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água, de banho, e fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos conta de energia para a população de mais baixa renda.